Em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a importância da integração regional e da energia limpa para atrair investimentos para a América Latina. Em um painel que contou com a participação dos presidentes do Equador, Costa Rica, Colômbia e da vice-presidente da República Dominicana, o ministro da Fazenda do Brasil falou das vantagens da integração entre os países da América Latina para a região. Uma delas é a atração de investimentos que valorizem a energia limpa. Ela tem vantagens extraordinárias sobre qualquer outra forma de energia, mas ela tem uma limitação. E essa limitação pode ser uma outra vantagem competitiva da nossa região. Ela não é facilmente transportável. Você não transporta energia eólica ou hidrelétrica ou solar como você transporta o óleo. E isso pode ser uma vantagem não só pelo que o presidente falou, você pode interligar as Américas com linhas de transmissão, mas isso pode ser um fator determinante para a atração de empresas, indústrias, que queiram produzir a partir da energia limpa. Na América do Sul, para Fernando Haddad, essa integração também deve incluir a infraestrutura, os acordos comerciais e até o mercado financeiro. Em todo canto você olha, você vê oportunidades que serão mais bem aproveitadas se houver integração de infraestrutura, integração energética, integração comercial e quem sabe, de forma mais ambiciosa, uma integração dos próprios mercados financeiros da região, que ainda carecem de competitividade, de crédito barato, de acesso da população de baixa renda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.